Música 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 Bora, bora, bora Música Acabou de ser tomado aí um veículo aí na urânio aí, poxa. Positivo. Bora. A hora que a festura dá uma tremida. Nossa, João, não é por nada não, mas vai dar uma tremida. Olha o veículo ali. Depois que a gente sai desse veículo aí, a gente tem 12 indivíduos armados, hein. Ah, no Pinot, tinha um furto vermelho. Furto? Ah, visual, visual do furto. Perdeu lá, Deão, que é a Rokan. Rokan, né? Vem comigo. Perdeu, 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 perdeu. Desce. Desce. Pesce, mira aí, mira aí. Pesce, vai lá. Sacou a arma, meu copom. Vira alvejado e positivo, é... Pra fazer a abordagem mesmo, então saca a arma e disparar contra a equipe e for alvejado, positivo. Devolver 38, hein. Nossa, pensei rápido, hein. Por pouco ele não alveja a equipe. Ai, minha moto vai derrubar. É, o QTH é quase no Central Park, hein. Minha moto é mais potente que a sua. É, mas nova. Você trocou a arma, eu liguei. Então, só pra não ficar muito mole, só. Mas ainda é difícil. Motor da minha tá mais nova, pô. É. Essa sua é veterana de pinote, já. Caramba, vem aqui, ó. Nossa, joga na conta e a mão, hein. Já tem outro tiroteio com muito suspeito, hein. Nossa. Aqui na frente, hein. Na próxima, aí, à esquerda. Eita. Nossa. Sai fora. Tá briga até da moto, hein, ó. Nossa, tem cara aqui, ó. É, é, é. A moto caiu, a moto caiu. Olha os caras correndo atrás de você aí, ó. Sai, não, sai, não. Nossa. Copou, apoio, prioridade, a equipe de Rokan encurralada em troca de tiros pro time, indivíduos fortemente desarmados, hein. Nossa, um monte de cara. Tá saindo tudo dentro do metrô. Nossa. Tá saindo tudo dentro do metrô. vai sair da moto aqui pera aí carregar mano só que eu me abriguei atrás da minha moto a moto caiu em cima de mim vamos descer no metrô a partir lá em cima em baixo não é aqui embaixo né é que é que nem sim das pessoas já deitou aqui ó tá acertando no nosso tá lá embaixo tá lá embaixo lá no na escada nossa quase me acertou o anil é em nossa e aí parece que tá vindo de cima o tiro em tá varando a parede aqui ó eita olha ali a tá livre sobe rápido sobe rápido tá varando vai vai nossa me acertou é que tá mais forte o som mas tem gente ferida aqui ó tá ali na viela ali ó tá aqui sim tá aqui tá aqui tá aqui achou nossa vai que alvejado alvejado no baleado copão tá baleado copão aqui ó aqui ó o que low canva por apoiar equipe do mais qual é possível positivo qual que foi o que th que nossa arma tá aqui no potencial chegou a ver ele não então deve tá bugada dentro da parede Tem um morto aqui, atropelado O Kanzai 70 tem um... Outro que é rio com vários indivíduos Acreditivos, é positivo? Positivo, deu QTA aqui, a corrente foi finalizada É... Deslocar aí É na segunda cia mesmo Positivo Tô subindo pra ponte É, ferro velho Positivo Tô indo já sentindo ferro velho Positivo Nossa, que fechada Da QTA Eu erro no negócio Desviei no ABS da moto É, mas tem uns caras aqui na frente parado, hein Vai crachar aí, ó Eita Você corta essa parte aí Corta nada Olha o cara abrindo fogo aqui em mim Vai Correu entre os carros ali Correu entre os carros Correu entre os carros ali Isso aqui Asими O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quase O que é isso? Seu gatilho com a rocã não dá nisso, né? Nossa, seu bombeiro ficou ferido, velho. Chama um bombeiro pra resgatar o bombe. Piadinho é bom, moçã. Seu toque de tiso é muito suspeito, aí. Opa, bora. Na Silicon. Na rua Silicon. Bora, bora. Deu um backflip aqui. Vem, vem no apoio. Tô indo, tô indo. Tá vindo pra cima da equipe, corpão. Tô na frente, ó. Nossa, eu deitei os caras com uma bala só. Nossa. Armamento. Pegar a armadeira aqui no chão. É isso aí. Ué, caiu aí, só vim. Quem? Você. Nossa. Não. A gente tomou, cada um tomou um tiro de ponto quarenta na casa também, né? Então, subir aqui, ó. Descendo ali pra baixo também, tem um escadão. Mano, tô conseguindo subir nem essa escadinha. Vamos ali no escadão, descer ali. O escadão já cai num lugar que é conhecido como ponto de tráfico aí, postivo. Oito indivíduos armado, hein? Descei já. Nossa, desce e sobe já de volta. Já puxa aí. Pode subir o escadão de novo. Bora. Ei. Nossa. É um vetro de rota aí. Aham. Aqui, ó. No beco, no beco, no beco. Tá aqui, ó. Tá aqui dentro. Ó, aqui, ali, ali, ó. É uma mulher ali, ó. Tыми nas costas aí, Steve. Nas suas costas aí, ó. Lá pra rua. Lá na rua. Lá Lá na rua, lá. Morreu. O que? Há que ela... A cara de cara em cima de mim? O que? O que? A cara de cara em cima de mim? Minha cara morreu, meu Deus! O que? E ai O que? O que? Vamos ver Nossa, você viu o pulo que a moeda deu pra trás na hora que levou o tiro Bora Deu bom Opa Tiro ainda, João Tiro Tiro ainda 38 Pessoal tá correndo daqui, ó Cara, que também sou só mulher ali, não vê O bestão quer pagar de louco do lado da mulher armada, quase se tomou tiro de graça também Já era, hein Bora finalizar o bonde da terceira idade Hehehe